E aí, Brasil! Hoje eu tô aqui pra fazer um update na minha finalização, que vocês estão perguntando bastante ultimamente se eu mudei, né, alguma coisa nela, porque o meu cabelo tá ficando diferente, a forma que vocês estão vendo ele Mas, basicamente, o que acontece? Eu não mudei, assim, nada significativo na finalização Acho que o que tá deixando o cabelo um pouco diferente é o fato dele tá crescendo Mas, enfim, eu vou aproveitar que eu vou finalizar ele aqui agora e a gente vai fazer esse processo junto Vocês estão vendo meu cabelo agora, nesse momento? Ele tá lavadinho, quase seco, eu tirei bastante o excesso de água E passei um protetor térmico, porque, como vocês sabem, eu não abandono o secador, então eu vivo passando um protetor térmico E eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo, que é basicamente como eu fazia, só que o resultado fica diferente Eu continuo repartindo o cabelo em várias partes, porque eu prefiro, gente, sério Senão eu sinto que eu não tô cuidando bem da mecha, sabe? Aí parece que a coisa não funciona Vou dividir bonitinho, quatro partes, que facilita Acho que no meu outro vídeo de finalização, eu tava usando o Hydra Eu fico entre o Hydra e o Multi, nesses últimos tempos Porque os dois são cremes leves, são cremes que dão definição, sim, mas que não pesam o cabelo Tipo, ele é bem diferente de um ativador de cachos, que é muito mais consistente Tem muitos óleos em sua composição, então assim Eu gosto bastante do Hydra ou do Multi, porque eles me dão a leveza no cabelo E eu sinto que o meu black fica também mais maleável Vocês sempre me perguntam, ah, Amanda, como que você faz pra deixar o cabelo com movimento? Eu uso creme leve, porque eu sinto que se eu colocar um que tenha a consistência pesada e muito óleo Realmente, ele vai segurar o meu cabelo Eu acho que ativador de cacho é uma boa pra quem curte o cabelo sem frizz, com bastante definição E como eu vou por outro lado, eu gosto desses levinhos Gente, ó, não tem segredo aqui Eu vou desembaraçando e meio que fazendo uma fitagem meia boca, sabe? Só pra realmente desembaraçar o cabelo e distribuir o creme Assim, mexinha por mexinha E aí a gente continua naquele processo de fazer mexa por mexa, finalizando Porque tem gente que, né, passa creme no cabelo todo e depois ou deixa secar natural ou seca com o secador Mas eu não, eu vou na mexa mesmo Na mexa Quem não viu o vídeo anterior, já fica ligado nesse Vocês testem essa finalização e me contem como que ficou em vocês A louca do secador agora tem com o secador rosa Gente, ó, vou estrear ele aqui com vocês O celular, ele me mandou, eu achei uma gracinha E eu só tivemos adjunto Eu sempre uso o secador, né, na temperatura média Pra não judiar tanto do cabelo Mesmo a gente tendo passado o produtor térmico, eu fico com um pouco de medinho De usar e abusar do secador na temperatura máxima Então a gente coloca ali no mediano e segue a vida Importante falar Eu passo o secador dessa forma, né, esticando a mecha e ele vem de cima até as pontas De cima até as pontas Às vezes eu deixo a ponta livrezinha assim pra ela ficar com o cachinho na ponta mesmo E essa finalização, ela não consiste em tirar a definição Ela consiste em combater o fator encolhimento, que é o que eu curto pra caramba E por isso que ele fica com aquele aspecto esticadão Porque a gente tá aqui esticando a mecha Então o cacho, ele vai ficar esticado Aí se você tá afim de deixar sem definição Você meio que penteia e seca ao mesmo tempo E ele ficaria todo frisado O que eu também acho maravilhoso Aí vai de você, vai da ideia Da ideia, do gosto que você tá naquele dia Mas basicamente é isso E ó, primeira mecha Já fica com o aspecto esticado Continua com umas ondas, né E as pontinhas mais cachadinhas E eu vou fazer isso no cabelo inteiro, gente E aí vai dando aquele efeito mesmo Que vocês estão vendo ultimamente Do cabelo, né, formato coração Que ele fica até pra baixo Olha a diferença, a questão de fator encolhimento, né Tipo, sem mexer ele tá aqui Isso porque ele tá úmido Quando ele seca ele, uh, ainda sobe um pouco mais É uma coisa de louco Gente, ó, é legal falar pra vocês também Que o Multi, além de usar ele como creme pra pentear, né Como finalizador Eu também curto usar como pré-shampoo, sério Porque quando a gente finaliza o cabelo desse jeito Você acaba enroscando o seu cabelo com maior facilidade Nos day afters, né Porque você tirou a definição dele Você deixou ele, né, com menos definição Então ele fica mais propenso a enroscar Aí, antes de lavar o cabelo Passem um pré-shampoo O Multi é uma ótima opção como pré-shampoo Deixa o cabelo tão macio Tão, sabe, molinho Aí quando você vai passar o shampoo pleno Os fios já estão soltinhos É maravilhoso É bem legal E é um creme, né, tipo, super acessível Bom pra caramba Chegou Gente, saca a diferença deste cabelo Do tamanho dele, né Do começo do vídeo pra cá O ator em colimento É uma característica, né, marcante Nosso cabelo crespo Tem quem goste, tem quem não goste Dá pra combater, dá pra amar Assim, dá pra você fazer o que você quiser E aí, a gente, né Eu sou a louca do cabelo esticado Gosto bastante Olha como fica legal E fica o cachinho, né Ele fica diferente Ele fica esticado Mas fica tão bom A gente gosta bastante E também Por que eu sou tão apaixonada, né Por isso Porque fica um volume, gente Um volume Porque quando você Deixa o cabelo bem definidinho É óbvio que, né Ele vai ficar mais comportadinho Aí você taca o secador Em um pente E um creme leve Ele fica todo broçado Todo pra cima Aí a gente gosta, né Às vezes eu passo mais creme na ponta Vocês sentem que as pontas de vocês Elas pedem mais nutrientes Do que o restante do cabelo Elas pedem mais atenção As minhas são assim Uma hora depois Vocês podem perceber A pessoa tem mais cabelo Do que rosto Tem na verdade um rosto No meu cabelo Acabamos Gente, olha como ele fica Esticado Gigantesco Conforme vão passando os day afters Ele vai dando uma encolhida É por isso que tem vídeo Que vocês assistem aqui E ele tá, né Mais controladinho Assim, não sei se eu estou dizendo Mais juntinho Porque ele vai encolhendo mesmo O fator encolhimento É potente, meu bem Dá uns day afters aí Que ele encolhe de novo E aí, quanto mais ele encolhe Mais ele fica com aquele Formato coração Bonitinho Que eu tô curtindo pra caramba Ultimamente eu não tô usando Pinte garfo Não tô pondo meu cabelo pra cima Tô aproveitando bem Essa fase dele Mais pros lados mesmo Tô curtindo Pra quem sempre fica na dúvida Ou tem curiosidade de saber Eu tenho dois anos e oito meses De cabelo natural E eu tenho um ano e quatro meses Pós Big Shop Então meu cabelo Ele cresceu bastante, né? Nesse tempo todo Ele se desenvolveu muito bem E sobre corte de cabelo Eu não tenho um específico Eu simplesmente tirei a química No dia do Big Shop E ele cresceu E nunca mais Eu passei a tesoura Mas é um dia, quem sabe, né, gente? Se precisar Vou dar uma voltinha 360 Só pra ver Tanto de cabelo Ai, eu gosto muito desse resultado Desse efeito Que o mundo tirava pro meu cabelo Olha Ficou bem ravinho Bem gostosinho Bem soltinho Os fios ficam separadinhos Espero que vocês tenham gostado De ver minha finalização novamente Se gostou, deixa o seu like Comenta aí como que você Finaliza o seu cabelo Tamo junto Beijão E até a próxima